Sara Menezes e o namorado dela, o Luíque Petri, vai falar conosco pela primeira vez ele aparece para falar em uma televisão do Brasil. Qual é a satisfação de poder se apresentar para os brasileiros, para a Teresina, para o estado do Piauí, como namorado de Sara Menezes? A responsabilidade é grande, hein? Sim, mas eu não conheço, ela não me fez conhecer a região de ela, mas não sei o que dizer. Falta conhecer o Piauí. Sim, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Eu vou, no pouco tempo, acho que depois do jogo eu vou conhecer. O que é que ela fala para você, o que é que ela desenha para você de Teresina, que é a capital, e o Piauí, que é o estado, o que é que ela diz lá da nossa região? Ela me diz que faz muito quente. Muito calor. Sim, muito calor. Mas aqui em Guadalajara, nesse momento, está quente também, é mais ou menos isso, viu? Sim, mas eu... Você acha que é mais? Não sei, ela me diz que eu não conheço, mas para um francês, acho que vai ser muito quente. Porque todos os brasileiros já me diz que o Piauí é muito quente, muito calor. Mas falou bem do nosso litoral, né? Como sempre, todo mundo fala e tal. Sim, ela já me diz que os frutos de mar são muito gostosos e todas essas coisas, as praias. Outra coisa, você mora na França, não mora na capital, certo? Conheceu a Sarah em que ano? Como foi que aconteceu isso? Como foi que vocês começaram a namorar? Foi em competição? A gente está lá numa festa, aí eu vi ela, aí eu falei com ela, é, nossa... As coisas da vida. Foi aquela coisa de paixão à primeira vista? Foi química na hora? Chega! Foi que ano, foi que ano isso? Um ano atrás, um pouco mais agora. Um ano já é alguns meses, eu não sei, ela sabe melhor que eu. Como é que é quando a Sarah, por exemplo, ela vai disputar um evento, o Grand Slam, o Mundial, enfim. Você vai para o ginásio torcer por ela, se você estiver naquele país também, competindo? Sim, eu vejo ela competir, mas eu não deixo nada, eu deixo ela tranquila. Você é um judoca dos bons na França, é respeitado pelo povo francês. A sua situação hoje, como está? Você vai disputar a Olimpíada? Sim, eu vou fazer os jogos e eu espero que eu voltasse com uma medalha. Eu fiz três medalhas em todos os mundiais antes, seria triste de não fazer agora. Uma parceria aí, medalha de ouro para a Sarah, medalha de ouro para você seria muito bom, né? Sim, um pouquinho não.